Boa tarde, gente! Vamos começar nosso curso prático de bolsa de valores todos os dias, quase às 4h40, né? Agora a bolsa tá fechando às 18h. Eu tava de olho aqui pra ver os principais movimentos, tá certo? Então vai entrando aí, dá um ok pra mim, vê se o som tá bonitinho, se o som tá ok. Teve o workshop ontem, teve palestra no encorte ontem. Então vai ter um monte de gente nova entrando, essas pessoas novas que forem entrando na bolsa. Sejam muito bem-vindas. A bolsa, semana que vem, puta que merda que semana que vem tem feriado, né? Tem feriado. Eu tava de olho aqui. Oi, Tati. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Muito bem-vindo. Oi, Delis. Oi, Tati. Vai entrando aí, vai dando um ok pra mim no som. Tem um monte de coisa pra gente falar. Tô de olho aqui em Banco do Brasil. Fiquei olhando até pra ver se tinha umas opções pra comprar de Banco do Brasil. Operações mais difíceis, operações mais fáceis no conjunto. Deixa o mercado corrigir um pouquinho. Deixa o mercado se assentar. E que semana que vem ele... É que semana que vem tem feriado, né? E aí o feriado da semana que vem vai ser um feriado de 78 dias, né? O feriado da semana que vem começa a semana que vem e termina em 2030. Isso vai dificultar um pouquinho, logicamente, o movimento da Bolsa. A vantagem é que vai ter movimento da Bolsa americana. Deixa eu compartilhar aqui nos grupos. Senão o povo fica tudo triste. A gente ficou muito de olho em... Ó, Banco do Brasil, que eu mandei aí um pouco. Banco do Brasil vai dar bom. Natura vai ter que ser aquelas operações... Rápido, vai e volta, vai rápido. Oi, tudo ok. Obrigado, Giovanni Bia, Tiago. Vamos lá. Deixa eu compartilhar o óbvio aqui com todo mundo. Cadê meu celular? Cadê você? Hoje a gente tem um papo importante. Vamos aproveitar e bater um papinho. Gente do céu, cadê? Achei. Então, quem for entrando aí, já compartilha. Chama a avó, chama a bisavó, chama o bisavô. Chama o irmão gêmeo. Chama qualquer um. Chama aquele cara que você não gosta. Chama aquela pessoa que você gosta muito. Chama aquele que vai te ajudar a fazer força de cocô. Força de cocô na bolsa. Hoje é sexta. E eu tô terminando o curso Trader de amanhã. Vai ser bem diferente esse curso. Vai ser bem legal. Vai ser um prazer imenso. Indadarrável. Indadarrável. Ter vocês aqui. Deixa eu ver se deu certo. Trust in who you are. Deixa eu abrir aqui também. Minha presentation. É assim, viu gente? Ao vivo eu tenho que ir fazendo umas paradas aqui. Deixa eu voltar a música. A gente já vai falar de tudo aí. Calma lá. Calma lá. Não precisa ficar nervoso. Cadê? Cadê? Aqui. Calma lá. Eu só tô de olho nessa bolsa. Essa bolsa. Nós é muito... Nós é muito americanizado mesmo. As Dow Jones caem, nós caem. Dow Jones sabe, nós sabe. E que se foda. Nossa opinião própria. Olha lá. Quem tá entrando aí agora. Seja muito bem-vindo. Todo dia a gente bate um papo sobre Bolsa de Valores. O objetivo dessa live é ensinar você, meu lindo, minha linda, a operar na Bolsa de Valores. A avaliar esses gráficos que na primeira vez, ou talvez na primeira impressão, no primeiro Oxa! No primeiro Ica! Dá aquela certa assustada. A pessoa não sabe muito bem o que fazer. Mas que isso vai ficando mais amigável com o tempo. As pessoas vão gostando mais. As pessoas vão começando a entender. Pelo menos esse é o feedback que eu tenho tido ultimamente. Uma primeira impressão que assusta. Eu nunca vi isso na vida. Depois começa a entender. Começa a entender o que é uma barra touro. O que é uma tica. O que é uma urso. E assim por diante. E assim a gente segue a vida. Clica aí. Clica aí que se você gosta. Compartilha. Deixa eu compartilhar. Pega energia. Joga energia. Pega energia. Joga energia. Pega energia. Manda curtidinhas. Manda coraçãozinho. Manda as curtidinhas. Manda coraçãozinho. Deixa eu sair de grandão aqui para ficar pequenininho novamente. E beleza. E eu estou de olho aqui na evolução. De olho na evolução. Oi André. Oi. Obrigado. Obrigado. Salve. Salve. Deixa eu mandar para o Rodrigo. O Rodrigo. Cadê o negocinho? Meu. A gente tem que dar aquela embromation. Porque a bolsa está aí. Ainda tem muito tempo para ela fechar. Dá tempo da gente ficar no embromation. Ah, mas eu preciso viajar. Wesley. Eu não consigo falar com ninguém da DEUAM para fazer o curso presencial. Ô Jorge. Manda um WhatsApp nesse número aqui. Agora. Apesar que o curso dia 24, dia 25 já não tem mais vaga. Do dia 1 e dia 2 já está praticamente cheio. Mas você vai conseguir sim, meu lindo. Deixa eu colocar aqui. Eu escrevo no vidro e não consigo enxergar. O que adianta, né? O que adianta? Ó. Vamos lá. Vamos lá. Pouca gente, né? Lógico, né? Véspera de tudo. Véspera de final da vida. Hoje. Na véspera da final da vida. Oi. Oi, Thales. Oi, Raquel. Oi. Aí, Jorge. Já mandei o telefone aí. Um WhatsApp. Já mando um WhatsApp aí agora mesmo. Já entra em contato. Hoje. Calma. Calma. O mercado. Uma das coisas que eu fico olhando assim na Bolsa, que eu gostaria que vocês não tivessem em relação à Bolsa de Valores, é o seguinte. Vamos lá. Já mandei. Boa. Uma das coisas que eu gostaria que vocês tivessem na Bolsa. Faz um favor pra você. Faz um favor pra você. Faz um favor pra você que você vai fazer um favor pra humanidade. É o seguinte. O movimento da Bolsa é um zigue-zague. Olha lá, gente. Decora isso, pelo amor de Deus. Ó. O movimento da Bolsa é, mesmo com ela subindo, é um zigue-zague. Zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando a Bolsa tá forte, lógico que quando sobe, aí desce, sobe, aí desce. O zigue-zague, ele tem que ser bonitinho pra cima, né? Aí o que a gente tem é isso aqui. O zigue-zague. E eu vou falar isso muito desse curso Trader nesse final de semana, que quando a Bolsa faz isso aqui, que ela volta pro preço médio, é um desespero. É negro arrancando pelos do saco. Que eu falo, Jesus amado. Calma, pelo amor de Deus. Para, respira. Que coisa é essa? Vai morrer? Não, não vai morrer. Então calma. Então o que a gente tem é uma Bolsa corrigindo. Isso não significa que a Bolsa tá caindo. Teve até alguém que eu respondi hoje aí nos comentários. O cara falou assim, o que que explica essa queda absurda da Bolsa? Aí eu fui olhar os gráficos e falei, vai, cacete, não sei, não tô vendo essa queda absurda. Então beleza. Então pra começar, a gente não tem queda absurda, porque a gente tem esse movimento de zigue-zague. Olha esse movimento de zigue-zague. Quando a gente coloca esse movimento de zigue-zague, por exemplo, no Dow Jones, ele precisa dar uma corrigidela, porque o Dow Jones, primeiro que a gente não consegue ver nada nisso aqui, né? Jesus amado, Maria José. É uma bagunça. Deixa eu mudar aqui a câmera. Então esse movimento de zigue-zague aí, aqui, é difícil mesmo. Porque o mercado tá bagunçado. Só que o Dow Jones, ele faz assim, né? Ó, ele despenca, vai abaixo da média, aí ele volta lá em cima na média, cadê? Ó, aí ele volta. Esse movimento de alta faz com que o mercado fique muito longe de novo do preço médio, e essa distância pro preço médio só tem duas saídas. Ou ele volta pra média, ou ele anda de lado e corrige, né? O mercado volta muito... Aí, beleza, isso no curto prazo, que é no gráfico diário. Quando você coloca no gráfico semanal, olha que paz. Vocês entenderam? Não dá um tempo pro mercado dar essas corrigidas. Tem muita pouca pessoa assistindo. Compartilha aí, compartilha aí, compartilha aí, que a gente vai falar hoje de coisas muito importantes. Ó, o mercado sobe, aí ele vai lá, aí ele dá aquela coisada, aí ele volta aqui, aí tem eleição nos Estados Unidos, aí ele fica aqui. Quem que mudou no geral? Nada. Mas como a gente é muito... A nossa bolsa depende muito, nós ficamos olhando sempre nos Estados Unidos, qualquer variação lá, a nossa bolsa cai aqui também. Mas eu não queria que vocês caíssem nessa pilha, que vocês ficassem muito angustiados, que vocês quisessem morrer por causa dessas correções, tá? Então, quando eu olho o gráfico semanal do Dow Jones, eu olho, nossa, beleza. Ele vinha até caindo aqui, ó, vinha até caindo ali, plá, plá, plá. Mas tá vendo? Zig-zag, zig-zag. Vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo. E agora volta pra cima do preço médio. Se tiver uma máxima superada, ele deve voltar a subir. Aí a gente coloca na nossa bolsa, que é o que importa pra gente, que é aquilo que a gente opera. Olha a nossa bolsa. Ela subiu, 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 subiu. Ó, olha lá, ó. A bolsa sobe, sobe, sobe. Ela vai fazendo zig-zag. Só que, do último mês, ela subiu muito, e aí agora ela corrige um pouquinho. Pronto. O que que isso muda de expectativa no longo prazo? Por enquanto? Nada. Só que, longe da média, a bolsa não anda longe da média. ou ela volta pra média. Cadê? Aqui. Ou ela volta. Deixa eu acertar as músicas aqui. Fala aí, Wesley. Está sumido? Oxi! Oi, Andinho. Eu tô aí, todo dia. Ah, é verdade. No Instituto, tá difícil. Trabalhando, rapaz. A vida, minha vida, é só trabalho. Eu acordo trabalhando, dormi trabalhando, o pessoal tá de folga, eu tô trabalhando, o pessoal vai fazer nada, eu vou trabalhar. Ó, presta atenção nesse zig-zag aqui. O mercado tem que corrigir. Quanto tempo que ele vai corrigir? Não sei. Mas, pelo menos aqui, até dar uma sentada, até o preço médio chegar um pouquinho mais, ele ainda pode cair um pouco. Não significa que a nossa bolsa tá despencando, que a nossa bolsa tá caindo, que chegou o fim dos tempos, que a gente vai viver o walking dead daqui, perfeito. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mercado longe do preço médio, ele tem que corrigir. Tá. Quando eu coloco no gráfico diário, aí o zig-zag, quando, eu sempre falo isso nos cursos, quando o zig-zag é assim, epa, desculpa, cor errada, cor errada, olha lá, ó. Olha o zig-zag. Quando o zag-zag é assim, ó, sobe, e aí quando, quando essa queda, ela é mais rápida, ela dá uma certa sensação nas pessoas, de tipo assim, corre negada. Por quê? Porque se cai devagarzinho, se vai devagarzinho, 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 a pessoa não fica tão nervosa, porque se ela tem alguma posição em bolsa, ela tá tranquila, ela tá de boa, aí ela fica ali só pensando, ó, vou segurar mais um pouco, ah, dá pra segurar mais um pouco. Agora, quando volta mais rápido pro preço médio, desencadeia uma reação, uma reação desesperada, que faz com que os preços acelerem mais rápido pra média. Mas aí quando a gente olha esse acelerar mais rápido pra média, a gente vê que os preços chegaram numa linha de tendência, que é aqui que começa o zigue-zague pra cima, tá vendo? Porque aqui tava zigue-zague pra baixo, aí aqui o mercado faz o que a gente, olha lá, treininhos, traders, vocês têm que saber avaliar isso, aqui o mercado faz o pivô de alta, então a gente traça a linha de tendência de alta, a partir do pivô, e ele, tá? O que a gente tem na nossa bolsa, é isso aqui, conta comigo, vamos contar, vamos dar zoom, vamos dar zoom, isso me deixa muito feliz, porque eu já fico assim, igual o tema da live, nós com o dedo no gatilho, hoje a gente teve uma bela operação de day trade em Petro, mas olha só, então vamos dar um zoom maior, e eu quero que vocês me deem um ok, pra ver se vocês estão entendendo essa parada de sucesso. Oi Rafa, oi Tiago, oi, dá cagaço, o Ale falou tudo, isso aqui dá um cagaço, mas ó, mas para operações de longo prazo, no curto prazo a gente aproveita esse movimento, e se for estopado, for estopado, acabou, não tem o que fazer. Aqui comigo, barra número, um, dois, três, quatro, então a gente tem quatro patas do urso, então o urso já entrou dentro da banha, acabou, primeiro ponto, o mercado em cima, de uma linha que, que leva os preços pra cima, então estatisticamente, isso quer me dizer muita coisa, estatisticamente eu fico muito feliz, quando eu vejo essa paiaçada, por quê? Quatro barras seguidas vermelhas, vai ser, galera, segunda-feira, qual que é a probabilidade, eu quero que vocês me ajudem, os alunos vão saber, então eu tenho isso aqui, vamos desenhar pra gente ir fazendo junto, enquanto isso a gente vai deixando o mercado e se assentando, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, qual que é a probabilidade, qual que é a probabilidade, de na segunda-feira, eu ter uma barra verde, mãe de Iná, use sua bola de cristal, e vai, manda a bala, qual que é a probabilidade? Tica lá, gatica, vai, manda, 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 não, não é, boa, Raquel, boa, 70% de chance, isso é estatística da barra, a gente vai rever amanhã no curso 3, mas isso é estatística da barra, vocês precisam saber, lindinhos, 70% então de chance, de eu ter uma barra verde, pronto, por quê? Porque eu tenho quatro barras seguidas vermelhas, o mercado anda em ciclo de três barras, ele anda em três barras de uma cor, aí já tem que pensar, vamos fazer outra barrinha de outra cor, aí ele manda, beleza, aí a gente tem o curso na barra, tem toda aquela analogia que a gente faz, toda aquela palhaça, porque eles paramam, eu e companheiro, de barra, uma, duas, três, quatro, 70% de chance da gente ter uma barra verde, significa que eu vou sair comprando bolsa hoje? Não, não, mas, isso já me faz pensar assim, deixa eu tirar um pouquinho o zoom, ó, pensa comigo, então o que a gente tem para, é que o Dow Jones está um pouquinho mais longe, mas o que a gente tem, tirar um pouquinho mais de zoom, ó, o que a gente tem, é um mercado, olha lá, vamos ver aqui comigo, ó, o mercado fazendo, ai, cacete, bati a mão aqui no coisa, falhou, gente, convida mais pessoas aí para participar, essa parte é bem legal, zigue-zague, 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 esse zigue-zague, quando ele está no pedacinho de baixo, quando ele vem para cá, a gente tem uma diminuição do volume, isso é bom, porque poucas pessoas estão vendendo, aí eu caio quatro dias seguidos, eu caio quatro, a nossa bolsa cai quatro dias seguidos, enquanto tem um monte de gente desesperada, ué, eu me coloco na pele dessas pessoas, e eu me incluo, as vezes o cara fica desesperado, porque o cara, mas a bolsa está, aí ele sai vendendo, e agora, quem sabe operar, está de olho para entrar na ponta compradora, quem sabe operar, não está desesperado, quem sabe operar, está procurando uma oportunidade para comprar, quem sabe operar, estou olhando isso aí, falando, ah, Jesus, deixa segunda-feira chegar, para você ver o que eu vou fazer, você vai ver como que eu vou entrar nessas operações, então, a gente sabe que o mercado, tem uma linha de tendência, é uma linha que empurra os preços para cima, que ele está fazendo zigue-zague, que ele chegou no preço médio, que ele está louco para subir, ele só precisa de um empurrãozinho, eu também, além disso, eu ainda sei que ele ainda tem aqui, 70% de chance de ter uma barra verde, então, ponto, o que que isso me faz, o que que isso me chama muita atenção, eu acho, pode ser que a bolsa, é que o Dow Jones, ele tem que cair mais um pouquinho, ele tem aqui, ele está em cima, se ele cair mais um triquismo, então, isso aqui deve ajudar, então, a nossa bolsa, na segunda, se ela fizer isso aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu dar o zoom, olha lá, galera, como isso é importante, porque, nós, está com o dedo no gatilho, não quer dizer que é para você comprar nada, não é para você fazer adiantar nada, porque, primeiro, as coisas tem que acontecer, antes da gente fazer alguma coisa, tá bom? mas, se essa barra fechar o urso de controle absoluto, eu tenho 82% de chance de ver ela fazendo o negócio abaixo, então, eu tenho 82% de chance de ver isso aqui, né, de ver ela fazendo o negócio abaixo, e em compensação, eu tenho, na sequência, 70% de chance de ver ela subindo, né, então, o que eu tenho, é uma confirmação, o que a gente deve ter, para segunda-feira, e se não aconteceu isso, Wesley, desculpa, faiou, como é que, não posso mudar de música, senão, não dá certo, olha lá, faiou, desculpa, sorry, so sorry, ó, a gente, então, tem a probabilidade de ver o mercado abrindo aqui embaixo, 82% de chance, se fechar, sim, se ele já for ganhando força hoje, tem até as 18 horas, aí muda até essa nossa expectativa, né, e 70% de chance de ver ele subindo, então, essa deve ser a barra que a gente deve ter no mercado na segunda-feira, tira uma foto aí, tirou, tem foto, tem foto, por quê? Porque se eu acertar, eu quero que vocês falem, olha, acertou, e se eu errar, desculpa, errou, mas é importante, não é a gente tentar, 75 gente, 70%, boa, Gabriel, 80% é para 5 barras seguidas, 82%, Marcelo, é para a continuação do movimento, estatística da barra, hein, vamos rever isso aí, galera, vamos rever isso aí, olha lá, então, eu tenho, ah, peraí, deixa eu sair do, do Enfat, e ir para o Ibov, olha lá, uma, duas, três, quatro, 70% de chance de ver uma barra verde, se essa barra fechar lá na mínima, ela estava caindo, 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 ela parou de cair, porque o mercado fechou, 82% de chance dela fazer o negócio abaixo, então, se eu der um zoom aqui, estatisticamente, o que a gente tem para a bolsa, era o seguinte, a gente tem, o mercado está caindo, 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 aí essa barra vai caindo, 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 ela parou, porque o mercado fechou hoje, aí 82% de chance de fazer o negócio abaixo, porque o mercado estava caindo, parou de cair, porque uma hora fecha a bolsa, e 70% da chance da gente ver uma barra verde, pronto, então, acho que essa é a maior, essa é a maior probabilidade de barra para a segunda feira, não estou fazendo análise, não estou fazendo nada, estou usando estatística, e tal Wesley, como que eu aproveito isso aí, como que eu uso isso aí, olha só, se eu errar, só uso outros 30, boa, como que eu uso isso, como que eu consigo aproveitar, eu vou ver como que o mercado vai abrir na segunda, tá, então segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente já tem que ficar atentos, porque a gente vai usar a mesma estratégia, que deu um pouco de dinheiro para a gente hoje, só que para tentar, o que a gente vai tentar fazer? a gente vai tentar comprando a bolsa, para ela formando essa barra verde, beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de contratos futuros, mini contratos de bolsa, que eu dificilmente opero, não opero muito contratos futuros, mas o que a gente vai tentar fazer na segunda-feira, ver como que a bolsa vai abrir, então se a bolsa abrir aqui, aí eu vou falar, opa, um pedaço foi, aí eu vou olhar como é que está o volume, se o volume projetado estiver alto, a gente pode usar a mesma estratégia que a gente fez hoje para perto, não é estratégia que evoluiu bem, mas a gente acabou encerrando em day trade, ah Wesley, quer dizer que eu vou comprar índice futuro hoje? Não, meu lindo, não é isso que eu estou falando, não estou falando nem para você comprar segunda-feira, eu estou falando que é legal você aprender esses movimentos, que esse movimento é simplesmente a estatística disso aqui, para quem nunca viu, e está mais perdido do que cego em tiroteio, é isso aqui, eu tenho preço médio, e esse movimento natural da bolsa de valores, que é um movimento ali do zigue-zague, eu falei disso ontem lá no curso, que é o corola, que toda vez que o mercado vem aqui abaixo, do preço médio é uma oportunidade para a gente entrar, isso aqui tem uma estatística de movimentação, para aqueles movimentos que estão com esse padrão bonitinho, aquele movimento que não está com esse padrão bonitinho, a gente não consegue fazer nada, a gente não faz nada, então a gente vai ficar de olho nesse movimento, e aí a gente vai tentar usar esse movimento a favor, a gente vai tentar usar isso, A ou Nó, A, I, I, falhou, a gente vai tentar usar isso a nosso favor, para tentar operar bolsa, comprar contratos futuros, para ver se a gente faz isso aqui, ah, se a gente fizer isso aqui, ah, se a gente fizer isso aqui, segunda-feira é dia de correr pelado na Paulista, pena que semana que vem, a semana não existe, né, como assim não existe Wesley, não tem, semana que vem não tem semana, semana que vem vai ser muito pouco, dá um ok aí para mim, se vocês entenderam, qual é o contrato que a gente vai operar, a gente vai operar o INZ, o INZ18, ah lá, a gente vai tentar comprar contratos futuros, e essa compra desses contratos futuros deve, calma, mas a gente está empolgado, vocês entenderam? Oi Sabrina, para aqueles novos que estão entrando aí, zigue-zague de bolsa, zigue-zague, é o, tuá, uu, uu, assim que a gente ama isso aí, é o, tchaga, 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 ah, eu tinha, todo mundo entendeu, ok, perolítia, oa, Carlos, ok, os mais experientes, então fica de olho, já vai calculando quantos contratos, quantos contratos, mas o que a gente deve ter é isso aqui, a gente deve ter, a bolsa já, a gente deve ter aqui, um, um stop de, vai, de 830 pontos, multiplica, isso, isso por 0,2, para você calcular quanto em reais, mas se a gente tiver, por exemplo, um stop de mil reais, significa 200 reais por mini contrato, vai ser uma operação que eu acho que vai ser segura, semana que vem promete, semana que vem promete, tá certo? então, Win Z14, é, o Ale, ancha o Ale, aprendeu a Ale? Semana que vem vai ter nego comprando 726 mil contratos, bom, a gente vai montar barra, inclusive a gente vai poder até, realmente, usar alguma estratégia, isso aqui eu acho que vai ser muito legal, porque o mercado está em cima de uma linha de tendência de alto, em cima do preço médio, corrigiu, no semanal vai ali, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, essa é aquela oportunidade que a gente fala, obrigado senhor, obrigado, obrigado, vou a pé para a parecida do norte, beleza? já compramos uma ação pensando nessa correção, já comprei hoje uma açãozinha pensando nisso, bagaguiga e guguiga, segura, peão, beleza? quem sabe, quem aí, então segunda-feira, então segunda-feira eu estou fodido, por que segunda-feira eu estou fodido? Porque esse final de semana tem curso trader, e aí segunda eu vou ter que acordar cedo, para chegar 9 horas da manhã, para a gente começar a montar a barra, mas aí eu venho, volto para casa e durmo até o feriado, o feriado já inteiro, vai ser sucesso total, bom, hoje, essa operação, é aquela operação assim, é aquele, por que? Porque está muito longe do preço médio, o padrão gostosa que eu ensino vocês a operarem é o seguinte, que foi no workshop, que está começando agora no mundo da bolsa, isso aqui, como que a gente procura? Lembra que eu falei para vocês? Corolla, Tabela FIP, isso a gente chama triar o mercado, a gente foi triando o mercado, e a gente quer achar uma gostosa, pode se habituar com esses nomes, que é esse nome mesmo que a gente usa, gostosa, hoje a gente achou duas gostosas, uma das gostosas foi Natura, mas é esticado, é um papel que requer habilidade, é um papel que, poxa, foi no alvo, já tem que encerrar rápido, porque olha como está diferente da minha gostosa, então eu tenho o preço subindo, aí o papel, sobe, 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 bate no teto, no teto começa a dar de lado, ou com barras pequenas, barras pequenas na deura, a gente só olha, rompe, essa é a nossa gostosa, quando eu olho lá embaixo, o volume baixo, todo mundo cagando e andando, rompeu, é isso que eu gostaria que vocês vissem, a gente tem, se a gente der uma, uma, sabe, aquela cojambradela, a gente consegue imaginar que isso aí é uma gostosa, né, mas tem que ser a cojambrada, né, não dá para, não dá para olhar para isso aqui e falar, nossa, nossa, entendi, não, eu sei disso, mas, isso aqui, é, está muito longe da média, eu sei, eu sei, eu realmente sei mesmo, não precisa ficar achando que eu não sei, eu sei, eu sei que está bem longe, então, por que que a gente compra? Que a primeira pata do touro, eu chamo isso aqui de pata do touro na banheira, isso aqui estaria mais bonitinho se meu desenho tivesse assim, ó, aqui, aí, está vendo, seria mais bonitinho se ele tivesse mais, eu dei uma cojambrada para ele ficar mais parecido, não tem problema, dá para comprar, dá, mas tem que ser jogo rápido, não pode bobear, por quê? Aqui é só compra de impulso, aqueles que não tem habilidade, não tem tanta, se você não tem tanta velocidade para fazer só essa compra de impulso, é um problema, porque eu tenho mercado subindo, 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 parou, por que que parou? Porque a bolsa fechou, e o Mandebrow explica para a gente lá no Fractais, né, um dia vai influenciar no outro, lógico que vai, se essa bolsa não fechasse, hoje a Natura está subindo 9%, se ela não fechasse, ela subiria um pouquinho mais, então a gente vai entrar para pegar o alvo curto, pegou no alvo curto, sai, eu não quero falar muito dessa operação, porque é uma operação bem Mandrake, tá, o que eu gostaria é que vocês colocassem, aprendessem a colocar na letra A, olhasse ali para o meu desenho, e tem que achar alguma coisa igual, ó, é como se esse papel aqui, olha como que esse papel está parecido com o meu desenho, para ele ficar mais bonitinho que o meu desenho, ele precisa fazer algumas coisas, né, o que que ele precisa fazer, ele precisa vir aqui, tem o meu tetinho, e ele precisa ir lá e aparecer a pata do touro na bagueira, na bagueira, é isso, aí ele fica, tá vendo, ficaria igualzinho o meu desenho, é esse padrão que eu quero que vocês operem, Natura vai ser bom? Tem que ser rápido, pode dar bom, mas tem que ser rápido, tem que ser rápido, e tem que deixar um stop bem longo, que é a nossa saída de emergência, porque toda vez que a gente entra em algum tipo de investimento, independente se esse investimento é Bolsa de Valores, independente do que seja, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o risco, o risco que a gente toma, o risco que a gente assume naquela, naquele tipo de investimento, esse risco na Bolsa de Valores, deixa eu tirar o desenho da minha cara, né, porque tá difícil de ver, esse risco na Bolsa de Valores, a gente chama de manejo de risco, ou controle de risco, então toda vez que eu vou entrar na Bolsa, eu tenho que calcular exatamente quanto de dinheiro eu tô disposto a perder, por isso que o Alê falou aí, segunda-feira, os negros vão tudo ferrar com o controle de risco, o que a gente tem que fazer? Eu não sei o capital que você tem, e nem a expectativa de ganho, uma coisa a gente sabe, tem que adaptar o seu capital para aquilo que você pode perder dentro do seu capital, essa aqui é uma operação mais arriscada, uma operação que tem que ser mais rápido, a gente faz porque a gente é muito viciado no bagulho, e a gente precisa apertar o botão, porque senão não dá certo, é uma operação que deve evoluir bem, mas é aquela típica operação que, ó, abriu subindo um pouquinho, já tem que encerrar, tá certo? Bom, tem operação, tem coisa mais bonita para fazer? Até tem. Tem que estar meio briaco, tem que estar meio briaco, tem uma operação que essa aí não é a cojambrar, isso é tentar antecipar uma entrada. Então, peraí, deixa eu falar com os novinhos que fizeram o curso. Daqui para uma sexta-feira, véspera do fim do feriado que vai começar semana que vem, vai até o ano de 2036, só vai ter feriado, para quem operar na Bolsa vai ser uma merda, eu sei que a galera vai ficar triste, vai ficar deprê, não vai ter o que fazer, vai ter gente querendo se matar esse final de semana, já pensando que semana que vem não vai operar. Fica triste não, porque segunda-feira vai ter índice futuro, vai ser absurdo, nós vamos ficar no zóio, vai ser legal. Olha só. Então, beleza. Todo o princípio disso que vocês estão aprendendo é o seguinte, é vocês aprenderem a dar preço, saber se uma coisa está barata, ou saber se uma coisa está cara, ou baseado naquilo que você já faz na sua vida. Aí eu usei os exemplos lá do Corolla. Você tem em uma tabela FIP, um Corolla de 50 mil reais, e o Corolla de 50 mil reais está sendo vendido por 80 mil, você não compra, porque você olha lá e pensa, ô meu, 80 mil, está cara essa porra aí, vou comprar não, caralho, estou cara de trouxa agora. Agora, em compensação, se o mesmo Corolla estiver sendo negociado por 25 mil reais, vai pensar, ô, está sem defeito o nosso Corolla, o nosso Corolla é do bem, o nosso Corolla é revisado, ele é lindo, ele é magavilhoso, magavilhoso. Aí, na contrapartida, um Corolla de 50 mil, que você vê ele negociando abaixo do preço, um Corolla de 50 mil, que você vê ele negociando abaixo do preço, você pensa, pô, vale a pena comprar. Vale a pena comprar. Por que eu tenho que repetir isso? Porque eu sei que os mais velhos ficam puto, mas os mais velhos não têm direito de ficar puto, porque não estão acertando nem probabilidade estatística de barra, então eu quero mais que vocês vão à merda. Tá bom? Vocês entenderam? Então vocês não têm direito nenhum de não deixar eu explicar tudo bonitinho para quem está começando agora. Olha lá. Então o que eu tenho é o preço... E me dá um amém aí. Me dá um amém aí, porque eu perguntei estatística da barra. Aí veio aqueles monte de lazarenta. 35,8%. Só a Raquel lindinha e o Gabriel Cunha lindinho que ia acertar. Olha a Natura. Se ela chegar já hoje no alvo, é hoje mesmo que a gente vai pegar o nosso lucro. É hoje mesmo que a gente vai pegar o nosso lucro. Mas tem coisa mais bonita que respeita isso. Banco do Brasil. Banco do Brasil? Quem está me ligando agora? Raquel, você merece. Você está estudando. Os outros mequetrefe... Está bem do quê? Mas vem, vem. Está repetindo tudo de novo. Então é melhor escutar de novo, porque não está aprendendo. Ai, Natura. Encha a nossa vida de alegria, glória a Deus. Olha lá. Banco do Brasil... Banco do Brasil é um corola de 50 mil reais sendo negociado por 50 mil reais. É a compra de zigue-zague. É a compra daquilo que a gente gosta. Ah, eu achei bonitinho porque os mais experientes não estão nem se manifestando, né? Não está nem aí. Tipo assim, nossa, não estou. Não foi para mim essa indireta. Você sabe que foi para você. Você sabe que depois eu vou voltar lá quem postou errado e eu vou colocar lá. Você sabe que eu vou tirar um print dessa live. Não. 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 Acho que ela me bloqueou. Olha lá. Então o que a gente tem em Banco do Brasil é o zigue-zague. Vamos rever o que é o zigue-zague? Vamos fazer dessa live alguma coisa construtiva todo dia de aprender. Ó, a gente está com o zigue-zague aqui. O povo está dando um zague. Hoje a gente vai sair para comemorar? Eu acho que a gente merecia uma salva de palmas, né? Porque mês passado a gente teve o recorde de pessoas pedindo para a gente calcular imposto. Que é lindo, né? Quando calcula imposto é porque ganhou. Ó, Banco do Brasil é isso aqui. Isso aqui é minha tabela FIP. É o meu preço. Essa linha azul aqui no meio, meu lindo, ó. Essa linha azul aqui no meio é a nossa tabela FIP. Quando o papel está ali em cima ele está acima do preço médio. É um Corolla, por exemplo, aqui, ó. Um Corolla de 50 mil sendo vendido por 80. Corolla de 50 mil sendo vendido por 80. Quais são as oportunidades da gente comprar quando o preço está na média? Então o Banco do Brasil, o que a gente tem de Banco do Brasil é um Corolla de 50 mil sendo vendido por 50 mil. E aí, por que que eu fiquei assim olhando para o Banco do Brasil e eu pensei assim? Ah, está aí um negócio sem TV. Dedo no gatilho. Dedo no gatilho in natura, hein? Boa, Lê! Dedo no gatilho. Dedo no gatilho. Hoje foi uma das piores. Se você está assistindo aí essa live, tem só 61 pessoas ao vivo. Não estimula ninguém a fazer um trabalho, etc. Muito pouca gente. Eu estou nervoso porque normalmente a gente tem num horário desse, a gente tem, é verdade, é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Normalmente a gente tem nesse horário que é umas 5.830 pessoas ao vivo. Hoje está decepcionante. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Olha lá a Banco do Brasil. É verdade esse bilhete. Olha o índice futuro. Olha a Banco do Brasil. Olha a vida sorrindo para nós. Olha o tigalagatica. Ah, tigalagatica. Ah, tigalagatica. Banco do Brasil está com o preço médio subindo. Olha lá, Lê. Você que errou a estatística. Olha o Banco do Brasil. Subindo. É, está meio esticadão, mas aí a gente tem ali, olha, o preço. Olha o preço de Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava bem acima do preço, aí deu aqui uma meca. Estava acima do preço e agora fez o quê? Voltou para o preço médio. É um Corolla de 50 mil, que estava sendo vendido por 80 mil. E o dono do Corolla falou, e caralho, se eu abaixo esse preço aí, eu não vai ter jogo. Beleza? Por que eu gostei dessa cara de Banco do Brasil? Isso não é indicação para comprar, isso não é nada. Eu quero que vocês aprendam a ver esse movimento. Eu não quero ninguém mexer no saco, saber, operando na Bolsa, sem ter noção. Vai! Ajuda! Glória a Deus! Olha, e o índice futuro, meu lindo! Não vai nem esperar a segunda-feira? Vamos esperar? Vamos parar de subir? Olha só, Banco do Brasil. Aí tem uma coisa... Por que ninguém quer falar comigo? Vocês estão gostando da live? Escreve aí se vocês estão gostando ou não. Teve bastante gente que comentou já. Escreve aí, Wesley, eu estou gostando. Parabéns para você, Wesley. Você é meu ídolo. Você é a pessoa mais linda que eu já vi nessa live hoje. 36 e 28 é o nosso alvo curto de Natura. Ela está em quanto? 36 e 27. Você não seja louco de não ganhar dinheiro. Amando! Boa! Muito obrigado. Muito obrigado. Natura foi. Aí sim. Sim. Aí, olha lá. Já está. Aí você ganhou 1,5%. Aí o que você precisou fazer? Apertar um botão. Aí você tem que me mandar beijinhos. Aí a gente consegue avaliar os coisas bonitinhos. E o Banco do Brasil? Aí tem que ficar de... Até o Banco do Brasil daqui a pouco. Banco do Brasil é uma operação muito mais tranquila. Uma operação muito mais saudável. A gente não precisa arrancar os pilos do saco. Por quê? Porque o papel volta para o preço médio. Diferente de Natura, que a gente comprou lá em cima. Natura, nós teve que ser macho. Porque a gente já comprou caro. Tipo assim, vai que vai, que vem, que vem, que vem, que vem, que cano, o cópulo dos havaianos. Banco do Brasil? Não. Banco do Brasil, corola de 50 mil, sendo vendido por 50 mil. E Banco do Brasil. Eu fico puto de ter razão, viu, meu? Vou abandonar a live. O índice futuro, hoje mesmo, vai resolver formar a barra verde. Agora só me faltava essa. Nós fica aqui que nem trouxa. Nós é a cara de bunda agora. Aí é foda, né, meu lindo? Aí é foda, né? A gente faz todo um planejamento, só não combina contigo. Aí é foda. Deixa eu voltar para a música. Eu gosto desse horário da bolsa. Por quê, Wesley? Sei lá, porque é legal. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar a vocês. Olha que coisa linda. Banco do Brasil. Aí Banco do Brasil faz parte do índice, né? Faz parte do índice. Desculpa. É uma grande empresa, uma das maiores empresas do IBOV. Aí eu comprei, eu fiquei pensando assim, eu vou comprar Banco do Brasil porque... Ou Petrobras... Petrobras não, porque hoje, tadinha. Ela fez mais ou menos, né? Petrobras hoje realmente não fez aquela coisa da... Ah, que lindo. Mas eu fiquei pensando, Banco do Brasil. Se o índice futuro resolver fazer essa palhaçada que ele... Uma palha... Isso é uma palhaçada. O que ele está fazendo agora de já subir, a gente não vai ficar triste. Porque, inclusive, Banco do Brasil... Deixa eu ver qual que é o nosso alvo de Banco do Brasil. 41,46. Falta um triquismetro. Um triquismetro. A diferença são operações completamente diferentes. Natura, que já está lá longe do preço médio. É um Corolla de 50 mil. Olha onde está o preço médio, ó. É um Corolla de 50 mil que a gente quis pagar caro. Pagou 70, mas era só para... Conseguir vender ele rapidinho. Bem diferente de Banco do Brasil, que está ali. Bem mais bonitinho, bem conservador. E a gente está... Não sei se vocês perceberam. Mas a gente, nesse começo de mês, está tendo que tirar água de pedra, né, meu? Está tendo que ser essas operações rápidas. Um e-mail in natura. Boa, Raquel. Ó, já ganhou. Eu já mando um... Eu já mando um glória. Adeus. E a gente tem uma regra. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Faz o quê? Compartilha. Escuta a Metallica. Me manda merda? E onde está a Banco do Brasil? No nosso alvo curto. Ah, cacete. Eu estou acertando tudo. É 100% de acerto nas coisas que eu acerto. Gostaram das estatísticas? 100% de acerto nas coisas que eu acerto. 1,5% em Banco do Brasil. Puta! Que pariu! E a Bolsa não vai dar chance da gente montar a nossa barra segunda-feira? É isso, minha linda? Ganhei de novo. Aí, Raquel, aprende a ganhar dinheiro na Bolsa. Só ganha dinheiro na Bolsa quem ganha. Só ganha dinheiro na Bolsa quem ganha. Gente, essa de Banco do Brasil foi na veia. Olha só. Na veia. E o índice futuro lá? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Índice futuro. Índice futuro lá. E quem ganhou dinheiro lá? Quem ganhou dinheiro? Vamos pegar energia, joga energia. Ganhando dinheiro, apertando um botão. Eu não sei por que tanta felicidade, se eu vou ter que dar curso para vocês, mequetrefe amanhã, curso trader vai ser animal amanhã, hein? Já acabou todo o meu comentário. Vendeu mais? Olha, está até tendo fogos. Que vaga que preencheu aí. Acabou? Acabou, não temos mais curso esse ano. É isso, Xabili? Treinei agora só dia 1 e dia 2. Olha a Natura. E a Natura lá... Pessoal, o pessoal da equipe que passa aqui deve virar para mim. Vai lá, que bicho que é tardar. Vai, quem for ganhando? Ganhei nas duas também. Boa! Boa, companheiro. Só tem uma coisa para falar para vocês. Parabéns! Quando a gente fez esse comentário, o índice futuro estava lá embaixo. A Bolsa, o Ibov, estava lá embaixo. Aí eu falei, a gente falou, zigue-zague, cai, 70% de ter uma barra verde na segunda-feira, em cima do preço médio. A Bolsa só não quis esperar. E aí, segunda-feira? Tirando o banco do Brasil... Tirando isso, segunda-feira a gente vai ter uma surpresa. Vamos ver se a gente vai conseguir comprar índice. Eu não vou comprar hoje. Não vou comprar hoje, porque o Dow Jones ainda tem que corrigir um pouco mais. Seria muito arriscado. Mas, ó, se o índice abrir aqui, se o Ibov abrir lá em cima, a gente vai fazer um... cara de bunda. Chega! Eu não ensinei nada hoje, só falei besteira. Amanhã tem curso Trader. Vai ser um prazer imenso. O curso está lotado, vai ser legal. Pessoal, traz blusa, que eu vou deixar o ar-condicionado no menos 400, para ninguém dormir. Então, traz blusa. Traders já sabem. Vai ser um curso bem intenso, vai ser bem forte. A gente vai falar muito de opções nesse curso Trader. Eu vou antecipar a ilha do Master e a cúmulo de capital. Vocês vão aprender no Trader amanhã, por causa das opções que a gente está operando muito. E o Master, o próximo Master, vai ser muito legal também. O Master vai voltar a ter... vai voltar a ter dois dias. A gente vai focar muito mais na alavancagem. Amanhã vocês vão aprender a entrar o IN no Trader. em opções. E no Master, a gente vai falar das entradas alavancadas. Eu gosto muito de quando tem workshop, porque eu me entrego realmente para as pessoas. O workshop de ontem foi fantástico. Muita gente vai fazer o curso, muita gente quer fazer o curso. Alguns não vão fazer. Eu sei que é porque não é por... não é porque não querer, mas talvez porque não tenha, a princípio, dinheiro para pagar o curso. Mas, poxa, se conecta aí nas lives, vai lá no canal da Deuano no YouTube. Tem lá o Bolsa de A a Z. Tem o e-book gratuito. Deixa eu postar aqui o e-book para vocês baixarem. Ó, baixa o e-book. Pô, manda aí para os seus amigos. Tô na lista de espera do Master. Boa! Olha lá, ó. Ó. Tem e-book aí para aqueles que fizeram o workshop ontem. Divulguem para os seus amigos. Curtam e compartilhem. Eu falo um monte de besteira. O pessoal já falou, mas você fala muita merda. Tô ligado. Mas o objetivo é ajudar você realmente a aprender a operar na Bolsa de Valores, a perceber que a Bolsa de Valores nos próximos meses pode subir ou cair também. Depois vocês vão perceber que isso não muda muito para a gente. Mas que seria legal se você soubesse. Isso pode mudar a sua vida no futuro. como tem mudado a vida de um monte de gente. Um ótimo, maravilhoso final de semana para todo mundo. Traders de amanhã. Tamo junto. Thank you so much. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.